Ó Senhor, é Vossa casa, é Vossa casa, ó Senhor, é Vossa casa, é Vossa casa, ó Senhor. É Vossa casa, é Vossa casa, ó Senhor, é Vossa casa, ó Senhor, é Vossa casa, ó Senhor. Minha alma é celeste de saudades e anseia teus árvores do Senhor. Meu coração e minha carne rejuviam e exultam de alegria o Deus vivo. Ó Senhor, é Vossa casa, ó Senhor, é Vossa casa, ó Senhor, é Vossa casa, ó Senhor. Mesmo o Pai dá um encontro abrigo em Vossa casa e a Andorinha me prepara o seu ninho para além dos seus filhotes colocaram. Vossos altários, ó Senhor, Deus do Universo, Vossos altários, ó meu Rei e meu Senhor. Vossos altários, ó Senhor, é Vossa casa, ó Senhor, é Vossa casa. Vossos altários, ó Senhor, é Vossa casa, ó Senhor, é Vossa casa. É Vossa casa Conta o mar É Vossa, Senhor É Vossa casa É Vossa casa Na verdade, o sardinho em Vossa tempo Vale mais do que milhares fora dele Prefiro estar no limiar de Vossa casa Hospitado na mansão dos pecadores É Vossa casa 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 É Vossa casa